Música Sou Alexandre Franca Barreto, professor do Colegiado de Psicologia da Univasf. O livro do qual eu vou falar, ele é resultado do meu doutoramento. Foi um doutorado na área de educação, mas concentrado na minha experiência de docência aqui na formação voltada para a área da saúde. Principalmente a formação de psicólogos e a formação de outros profissionais da área de saúde. O livro que se chama Pedagogia da Vida, ele tem algumas peculiaridades. A primeira é o referencial que eu adoto no livro. Eu tomo como base os fundamentos da psicologia corporal, o pensamento de William Reich e de Alexander Loewen para guiarem toda a minha reflexão sobre o campo educacional e para refletir então sobre uma visão de pedagogia. O estudo então, ele segue uma perspectiva testemunhal. Então eu trago tanto minhas experiências pessoais na minha história no contexto da educação, como também partilho algumas experiências pessoais, tanto de formadores meus, quanto de educandos que se disponibilizaram a colaborar com o estudo. Basicamente, o livro tenta trazer uma referência profunda à importância do corpo, do corpo no processo formativo. E a ideia de que a formação em saúde, ela também é uma formação baseada no cuidado. Todo o conhecimento que a gente procura construir no campo da saúde voltado para o cuidado, se ele não vem alinhado com o próprio cuidado no cotidiano, ele cria uma grande aresta, uma grande fissura entre o conhecimento que a gente produz e o nosso modo de ser. Então, a partir de três princípios fundamentais, a base da confiança, da liberdade e do amor, esses três princípios fundamentais, eu tento instaurar então uma reflexão testemunhal sobre vários elementos fundamentais para que a gente possa construir o conhecimento no processo pedagógico. Então, a pedagogia da vida, ela estabelece princípios para uma perspectiva pedagógica que eu tenho adotado. Hoje em dia, a gente fala muito em pedagogias ativas, a gente fala muito, inclusive, em introduzir recursos mais interativos no campo da educação e muitas vezes a gente recorre a uma série de tecnologias para isso, o que é muito importante, valioso, mas às vezes a gente perde o elemento fundamental que é o nosso próprio corpo. O público-alvo do livro, na verdade, são todas as pessoas interessadas no campo da formação humana, voltadas então para educadores, pessoas no campo da educação, como também aqueles profissionais que estão voltados à formação no contexto da saúde. O livro, como foi fruto dessa produção de doutorado, é uma obra que eu resolvi disponibilizar gratuitamente, ele foi publicado pela editora FII em uma série de estudos interdisciplinares no campo da educação e ele está disponível então para baixar gratuitamente na própria plataforma do site. FILE Legenda por Sônia Ruberti